...da emenda ao projeto. Passo as mãos da secretária. Projeto de lei. Número 24, de autoria do vereador João Eumir. Está aqui, né? Tem emenda. A emenda está aqui. É aqui também, né? Projeto de lei. Número 024, de 2022. Autoria do vereador João Eumir Pereira Camargo. Assunto. Dispõe sobre a denominação Ivan Penteado ao centro de esporte e lazer localizado no bairro Água Branca. Projeto de lei número 24, de autoria do vereador João Eumir, está em discussão. Eu gostaria de parabenizar o Oco pelo projeto. Ele que é pai do Lucas e do Kreber. O Ivan foi meu vizinho há muitos anos. Uma pessoa abençoada e infelizmente já se foi. Eu também gostaria de fazer um breve comentário, embora o Ivan tenha uma ficha longa, extensa, principalmente um legado ao esporte. Para muitos, ele disputa ali com o Edir e com o Cleito Ferrello, ser um dos melhores jogadores de futebol do nosso município. Passou por vários clubes, inclusive quando o amador era quase um profissional, o próprio 11 de agosto, que o Ivan jogou há muito tempo. Foi um clube amador nos anos 60. Ele jogou em toda a região praticamente. Eu acompanhei o Ivan, tive o privilégio de jogar com ele, pegar o final da carreira dele. Mas, principalmente, ele ficou imortalizado no esporte clube Votorã. Uma grande força aqui do nosso município. Além de ter sido um grande servidor da Sabesp, sempre disposto a ajudar, uma pessoa de um humor formidável, um grande caráter. Então, acho justo homenagear um grande atleta, um grande nome do nosso esporte. É um espaço que vai receber areninha, vai receber pista de skate, vai ser um centro de lazer e entretenimento esportivo. Então, acredito que esteja bem servido ali. Parabéns. Senhor presidente, também quero dar os parabéns. Porque essa homenagem fica para sempre, né? Sim. Conhece o histórico da vida dele, quem o conhece. E essa homenagem permanece naquele lugar tão importante para a comunidade, lá todo o entorno. E tanto necessitava dessa área de lazer lá há muito tempo. Então, parabéns por essa homenagem. Obrigado. E vai ficar muito bonito ali, né? Porque o espaço ali já é grande, já vem uma pista de skate, já vem a areninha. Com certeza, os novos equipamentos, a academia, o ar livre vai chegar. Então, vai ficar muito bonito ali. Senhor presidente, assim como citei o doutor Clóvis na menção do nosso colega vereador Nelson, eu quero parabenizar o senhor pela indicação. Só que dessa vez não tive a oportunidade de conhecer Ivan, mas vi alguns relatos, principalmente na internet hoje em dia. Mas gostaria de aproveitar também, através dessa homenagem, mandar um abraço para os nossos amigos Kleber e Lucas Penteado. Sr. Presidente, também gostaria de deixar registrado e parabenizar o senhor pelo projeto. O Ivan foi um grande, não só craque na nossa cidade, fora, como todos já sabem. E o Lucas eu não cheguei a jogar, mas o Kleber foi um bom jogador também, puxou um pouco o DNA do pai. Então, quero parabenizar e mandar um abraço ao Kleber. A controvérsia. E uma homenagem muito boa e boas lembranças dele. É legal. Eu posso dizer que o Kleber jogou mais que o Lucas. O Lucas foi meu atleta também, mas desde criança, ele encostava do meu lado, não treinava, só ficava contra o piado. Ele só tirava sarro, aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá. Enfim, figura, né? Mas eu gostaria também de registrar, da mesma forma como o Nelson registrou, que eu conversei com o prefeito também, né? Esse nome não foi só uma indicação minha, né? Eu sempre discuto alguns projetos com o prefeito. E teve o aval do Edson, teve o clima do Edson também, que também tem uma grande admiração pelo que foi o Ivan como atleta, como homem. Então, gostaria de registrar também aqui a figura do Edson Marcuso aí. E até porque a Lúcia, que foi a mãe, foi esposa do Ivan por todo o tempo, foi assessora direta do Edson, né? A Lúcia é maravilhosa mesmo. A Lúcia era formidável. O Edson sabe muito bem do que eu estou dizendo aqui, porque a Lúcia era um exemplo de funcionário. Então, uma homenagem para a família, né? A família merece, né? Isso aí. Vamos colocar o projeto em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Que discordarem, se levantem. Projeto aprovado. Peço a senhora secretária que faça a leitura da emenda número 1 ao projeto 24. Emenda número 1 ao projeto de lei número 24 de 2022. Emenda modificativa. Modifica a redação do artigo 1º do projeto de lei 24 de 2022, que dispõe sobre a denominação Ivan Penteado, centro de esporte e lazer, localizado no bairro Água Branca. E... ... O que é isso?